Oi mamãe, oi papai, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo de comprinhas, vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei pra introdução alimentar do Paulinho. Uma fase nova que vamos iniciar aqui, eu tô com muita expectativa, um pouco de ansiedade, é uma fase muito desafiadora, até pra mim, que já tenho outra filha que já passou pela introdução alimentar. Só que eu aprendi muitas coisas de lá pra cá, tem coisas que eu quero e vou fazer diferente, e coisas que deu certo, que funcionou, vou continuar fazendo também. Lembrando que cada criança é única, o desenvolvimento de cada um também é único, e já falando sobre isso, é uma dúvida muito frequente. Dai, quando iniciar a introdução alimentar do bebê? Meu bebê já tem 6 meses. Muitas pessoas fixam nessa questão da fase, da idade, e não é só isso que a gente tem que olhar, tá? Você tem que ver os 5 sinais de prontidão, se o bebê tá respondendo a eles. O ideal é que você comece com toda a segurança possível, então não espere só completar 6 meses, você tem que ver se o seu bebê já tá respondendo. Dai, quais são os 5 sinais de prontidão? É uma dúvida muito frequente que eu recebo também. Por isso eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, quais são esses 5 pontos principais que você tem que olhar. Dentre esses sinais de prontidão, o Paulinho faltava apresentar, sentar sem apoio, que é muito importante, e a protusão lingual. Então ele apresentou a protusão lingual, e em seguida ele começou a se sentar sem apoio. Então a gente viu que ele já tá preparado, que ele tá pronto pra começar essa fase, e daí eu já comprei tudo que precisava, inclusive a cadeira de refeição, que eu vou estar te mostrando em um vídeo separado, porque eu quero falar pra vocês os benefícios, o porquê que eu escolhi aquela cadeira, a montagem da cadeira, e como ela ficou com o Paulinho sentada nela. Peço você deixar aquele like, amigo, logo no início, pra você não se esquecer. Clica no gostei, que é muito importante pra mim, e se inscreva que aqui no canal tem muitas dicas, resenhas, produtos, vlogs. Vou começar pelo kit de silicone que eu comprei, e aqui já vem tudo completo, tá? Tem os talheres, tem copinho, tem o pratinho já com divisórias, tem o bowl, e tem também o babador, então isso aqui já vai salvar, porque é um kit completo, mas teve outras coisas além que eu comprei, e daí durante o vídeo eu vou te falar o motivo, tá? Veio esse copinho aqui que é super fofo, ele é todo de silicone, tem alcinhas pro Paulinho segurar, e ele vem também com canudinho que é inteiro de silicone. Até a tampinha, olha, bem molinha. Nessa fase, que é uma fase de descoberta pro bebê, ele quer pegar, então se cair, gente, não vai quebrar, não vai amassar, não vai machucar o bebê. Se quiser colocar na boca e morder, é tudo molinho, tudo bem macio, então ele fica bem vedado, eu já fiz o teste. As medidas vêm aqui na parte interna, tá? Porque você precisa se orientar pra saber a quantidade de líquido que você vai oferecer pro seu bebê. Daí nesse mesmo kit tem o bowl, e vocês podem ver a cor que eu escolhi, né? Que é esse tom azul que eu achei maravilhoso. Eu fiquei muito na dúvida, porque o verde eu gostei, essa tonalidade aqui, e tinha um outro azul mais clarinho. Mas por fim, eu acabei optando por esse aqui. Eu comprei na Shopee, tá? Chegou assim, gente, muito rapidinho. Eu vou estar deixando aqui na descrição o link de tudo eu comprei online. Então vai ficar fácil eu colocar aqui pra você, que se interessar também pra você ir lá e dar uma pesquisada. Tanto o pratinho quanto o bowl tem ventosa pra você fixar. Então se você tem ele na bancada, você quer fixar, vai alimentar o bebê no cadeirão, dá pra fixar. Se você vai colocar na sua mesa de vidro, fixa também. Só que infelizmente, esse aqui eu fiz o teste e ele não fixou de jeito algum, tá? Eu até passei um pouquinho de água, assim, pra ver se ajudava a ventosa a fixar. Acho que é porque ela veio meio tortinha, meio deformada. Infelizmente ela não fixou, mas a qualidade do produto eu gostei bastante. Já o prato fixou super bem, tá? O prato tem quatro ventosas, ó. Ele é assim, com três divisões. Que é bem legal também se você vai fazer o método BLW, ou se você vai mesclar. Vai colocar o alimento inteiro em alguma das repartições. Ou a papinha em outro lugar. Facilita muito com essa divisão também. Fica mais atrativo pro bebê, que olha as cores, tudo separadinho. Você pode oferecer tudo nessa parte. Que também, ó, é um tamanho bem bom, tá vendo? Ou você pode colocar tudo dividido. Cada alimento que você queira fazer o cardápio ali do dia do seu bebê. Nesse kit que eu comprei vieram quatro talheres. Esses dois aqui, que é pra você usar assim no início mesmo, quando o bebê tá se adaptando. Aí vem assim bem fofinho, gente, pequenininho, ó. Tudo bem molinho. Isso aqui é bem legal. Parece tipo um bico, tá vendo? Um formatinho de um bico. Que é bem interessante, porque se você deixar na mão do bebê pra que ele mesmo coloque a colherzinha na boca, não corre o risco de enfiar na boquinha até na garganta. Porque para nessa parte que parece um bico. Aqui é bem reforçado. Essa parte é mais durinha. E aqui é todo molinho, tá? E daí veio também o garfinho, que é nesse mesmo estilo. Só que aí no caso, essa é a colherzinha e aqui o garfinho. E aqui já vem as duas opções maiores. Então esse kit eu achei legal, porque ele vai acompanhar uma fase assim, na medida, não só a introdução literalmente, mas na fase que o Paulinho já tiver um pouquinho maior. Eu vou começar a usar essas colheres que são maiores também. Tem o cabo em bambu, bem reforçado. Essa parte aqui não sai, tá? Que é ótimo. Dá pra você fazer uma boa limpeza aqui nos cantinhos, mas o silicone dela não sai. Então não corre nem o risco, inclusive, né? E daí fechando nesse kit, veio também um babador, que é um babador assim, ó, bem molinho. E é uma ótima opção, tá? Porque eu já usei outros babadores com o Eduarda. Na época eu não comprei esse aqui, que é de silicone. E daí era horrível pra lavar, deixar secando. Às vezes chegava no horário do jantar, e aí não tinha secado ainda. Isso aqui é bem prático. Você pode lavar normal, de bucha, com detergente. E você consegue secar com paninho. Então, se imediatamente você precisar usar, na hora já vai estar seco. Tem essas partes aqui, ó, com os botões. Ele vem com os buraquinhos. E daí você encaixa melhor pra ficar mais adequado, de acordo com o tamanho do bebê. Como nem tudo são flores, fiz uma compra bem ruim. Essa aqui eu me arrependo. Mas eu vou compartilhar, que talvez o meu ponto de vista pode ser diferente do seu. Eu queria jogos americanos, tanto pro Paulinho, quanto pra Eduardo. Eu queria, sim, infantil. Mas isso aqui, gente, não tem uma qualidade boa. Eu não gostei, tá? Ele é assim, ó, como se fosse... Tipo aqueles materiais de capa de máquina, pra revestir a capa da máquina. Então, eu não sei por que tem o nome de jogo americano. Porque do outro lado, ele tem tipo um paninho, assim, de pelos. Então, ele não fixa na mesa. Ele fica escorregando. Então, não ajudou muita coisa. A única coisa boa é que essa parte plástica é fácil pra limpar. Mas quando você quiser lavar, por exemplo, esfregar, desse lado aqui vai molhar tudo. Solta esses pelinhos. Então, eu não gostei, tá? Eu gostei da estampa, gostei do tamanho. Essa parte aqui, até achei legal. Se essa outra parte fosse mais aderente. Que ela ficasse mais agarradinha, sabe? E aí, vem duas estampas, que é aquela ali. E essa aqui de dinossauros. Então, eu vou usar, tipo assim, mais pra tirar uma foto do prato, alguma coisa do tipo. Ou pra outra finalidade. Mas pro que eu comprei, que é o jogo americano, foi uma péssima compra. Comprei na Shopee também. Vou deixar o link. Porque pode ser que você se interesse. Mas esse aqui, eu não recomendo pra vocês, não. Eu mostrei pra vocês o copo que veio junto com o kit. Só que como ele tem canudinho, eu quero treinar o canudinho com o Paulinho um pouquinho mais pra frente. Não de cara, já, na introdução alimentar. Com a Eduarda, a minha irmã me ajudou muito nessa fase. E com oito pra nove meses, a Eduarda já tava sugando muito brilhantemente no canudinho. Só que a Eduarda começou a introdução com seis meses, né? Como com o Paulinho eu vou começar agora com oito meses, então eu acho que ainda não é o momento do canudinho. Mas hora ou outra eu vou testar com ele. Só que eu comprei esse copo aqui, que foi um copo também que eu comprei pra Eduarda na época. Não exatamente esse. Era semelhante, era de outra marca, mas o bico era semelhante. Aí eu resolvi investir nesse aqui da Avente. Como o Paulinho, ele já usa a mamadeira Avente, ele super se adaptou, então eu comprei. Só que assim, o bico é diferente, tá? Não tem nada a ver com a mamadeira. Inclusive o bico, ele é mais amassadinho, ó. Ele tem um biquinho mais assim. Acho que dá pra ver, né? Ele é um bico tipo de mamadeira, só que ele é achatadinho assim. Então eu vou começar a oferecer água pro Paulinho nesse copo. Depois eu vou compartilhando pra vocês. É um copo lindo. Tem duas opções esse aqui da Avente. Tem nessas tonalidades, que é o verde com azul. E o feminino, ele é rosa com roxo, que é lindo também. Daí vem a tampa. A tampa, ela veda super bem. Tão bem que às vezes é até difícil de você tirar rápido assim, sabe? Tem as alcinhas. Eu gosto que tem alcinha pra incentivar o fato do Paulinho segurar. Com a Eduarda também eu fiz assim. E aí depois, na medida que vai crescendo, aí o copinho sem alça eu acho uma boa também. Essa garrafa térmica aqui, eu comprei porque tava numa super promoção. A Eduarda já tem uma garrafinha dessa, que já vai pra dois anos. Essa aqui é da marca Bubba, tá? Ela é pra acima de três anos. Aí você fala, dai, como assim? Mas se o bebê já conseguir sugar no canudinho, você já consegue utilizar essa garrafinha aqui, que no caso é pra passeio, pra levar de casa. Só que eu tenho dois pontos pra falar sobre ela, tá? A da Eduarda, ela custou entre 80 e 90 reais nessa faixa. Ela é ótima, muito boa a estrutura dela. E ela mantém a água da Duda gelada por até 11 horas. Gelada, tipo assim, não fica fria. Do jeito que eu coloquei, ela se mantém a temperatura. Ela vale cada centavo, foi excelente. Na parte de fora, ela é bem semelhante à da minha filha, a da Eduarda. Só que essa é como se fosse, assim, o modelo o mais simples da Bubba. E ali não tava, né, na descrição isso. Então, eu me surpreendi. Eu gostei, porque eu já gosto dos produtos da Bubba, mas não é a mesma qualidade da garrafa da Eduarda. A parte interna dela é diferente. Ela é bem levinha. A da Eduarda, ela é pesada. Você sente aquele peso do inox. Essa aqui, ela tem essa parte de inox do lado de dentro. Só que ela tá até molhada, porque eu fiz um teste. E ela segurou por 5 horas a água fria. Ela não se manteve gelada. Então, isso foi bem decepcionante. E aqui, nessa parte por cima, ela é revestida de plástico. Então, ela é bem diferente, tá? A única coisa que essa aqui tem, a da Eduarda, não tem é a alça. A da Eduarda não tem a alcinha. Mas todo o resto, ela é a mesma coisa. Ela abre do mesmo jeito. Ela é assim, ó, de canudinho. Fácil de limpar. Fiquei decepcionada, porque ela não segura a temperatura. Então, é vendida como uma garrava térmica. Mas, na prática, ela não manteve a temperatura, não. Estou só compartilhando, porque pode ser que você compre também. O outro ponto que eu não gostei dela, é porque ela sua aqui o lado de fora. A da Eduarda, isso nunca aconteceu. Eu posso pôr a água gelada, colocar pedra de gelo aqui. Ela nunca suou do lado de fora. Essa aqui, logo que você coloca a água gelada, ela fica toda molhada por fora. Então, isso também não é legal, porque você quer levar na bolsa, vai molhar. Então, não curti muito, tá? Aqui, o nome dela é esse, ó. Garrafinha Animal Fã da Buba. Talvez eu que não tenha me atentado, esse fã, talvez seja dessa linha. O da Eduarda, eu não lembro, porque já tem, né, quase dois anos que eu comprei. Mas ficou a desejar isso aí. É uma garrafinha que eu vou usar com o Paulinho. Mas a da Eduarda, é muito melhor a qualidade, a estrutura dela, o peso. Ela gela mais por mais horas. Então, estou só avaliando para vocês aí, ponto positivo e negativo. Talvez tudo que eu disse não seja problema para você. Ela é bem mais barata. Ela ainda está em conta. Então, vou deixar aqui o link na descrição. Ainda sobre babador, eu comprei esse aqui. Só aquele de silicone, ele vai atender a demanda que eu preciso para os horários da refeição, principalmente. Porque ele é fácil de lavar e ele seca só de secar com pano, né? Então, não precisa ficar esperando ele secar. Esse aqui, eu comprei no intuito de deixar na bolsa. Porque com a Eduarda, e da mesma forma que eu quero fazer com o Paulinho, quando a gente sai de casa, eu não quero, assim, optar por coisas que não sejam saudáveis, sabe? Então, se tem a comida, eu já quero levar a papinha. A frutinha, eu já quero levar para dar. Eu sei que faz bagunça. É bem complicado, gente. A fase de introdução alimentar, ela é realmente desafiadora. Mas a mesma coisa que eu sigo aqui em casa, eu quero seguir fora de casa também. Então, eu vou para o culto, vou levar a comidinha. Vou levar a frutinha. Vai dar aquele trabalhinho, aquela bagunça. Mas eu quero fazer do mesmo jeito que eu fiz com a Duda. Eu super apoio essa parte, porque eu acho que o fato de você manter uma refeição saudável com o seu filho dentro e fora de casa, é muito importante. Eu gostei desse aqui por três motivos. Ele é de plástico, então é fácil de limpar com lencinho umedecido para eu estar colocando dentro da bolsa de novo. Não vai ocupar espaço, porque eu vou dobrar e ele vai ficar, tipo assim, um pacotinho bem pequenininho para eu colocar dentro da bolsa. Vocês sabem que eu não gosto de ficar levando muito volume, muita coisa, né? Eu levo muita coisa, mas eu dou opção para as coisas que causam menos espaço ali dentro da bolsa. Então eu pensei nele por causa disso. Ele também tem esse Papa Comidas aqui, ó, que eu não sei se vai funcionar tanto, porque diferente do de silicone, que fica assim, esse aqui ele é mais grudadinho, né? E eu gostei também da estampa. Essa marca aqui que eu comprei, ó. E é uma marca que eu estou vendo, tem várias coisas legais, tá? Tem pratinho, tem copo, muita coisa interessante. E o preço eu estou achando acessível. Esse tema que eu comprei é o Pocket Safari. Muito bonitinho, mas tem outros temas também. Estava bem baratinho esse aqui, eu vou deixar o link na descrição também. E daí pensando nas marmitinhas do Paulinho, eu já quero deixar pronto do jeito que eu fazia com a Eduarda também. Então, durante os vlogs eu vou estar mostrando para vocês como eu vou produzir os alimentos, como eu vou deixar separadinho, como eu vou armazenar. Então é importante que você tenha também esses potes aqui. E principalmente que ele seja transparente, para que você consiga ver o que tem ali, o alimento que tem. Então eu comprei esse aqui, que é o tamanho, acho que de 520ml, se eu não estou enganada. E aqui também eu posso deixar o alimento, por exemplo, pré-preparado. Para no dia que eu for fazer, no dia que eu for cozinhar, por exemplo, uma moranga, que dá super trabalho. Você já vai deixar ela descascada e picadinha aqui. Aí no dia que você for fazer, já está no jeito para cozinhar, por exemplo. Esses pré-preparos ajudam demais. Falando também de marmita do bebê, aquelas ali vão ser para eu armazenar aqui em casa. Seja na geladeira, no freezer, para deixar armazenadinho. Aí eu comprei uma marmita também para levar fora de casa. E essa aqui, gente, eu pesquisei demais a marmita, porque eu sou bem detalhista, né? E daí eu queria um tamanho que atendesse a demanda na introdução alimentar. E daqui uns meses, que eu sei que o Paulinho vai estar comendo bem mais. Porque no início, gente, é normal. O bebê só vai provar, ele vai conhecer do alimento. Apesar que a Eduarda, de cara, já se jogou na comida. Mas cada criança é diferente, né? E aí você vai precisar de um tamanho que suporte uma quantidade maior. Então eu comprei essa marmita, que eu vou abrir e te mostrar todos os detalhes. Eu fiquei encantada com ela. Eu queria que ela fosse térmica. Então se eu quiser levar uma frutinha e manter a temperatura, eu vou levar aqui. Se eu quiser levar uma comida morninha, eu quero que mantenha a temperatura, vou levar aqui também. Eu passava muito aperto com a Eduarda, porque eu usava desses potinhos assim, que é de plástico. E fora de casa, dependendo onde eu estava, eu não conseguia esquentar a comida. E a Eduarda sempre gostou da comida, tipo assim, morninha e indo para quente. Mas de início era assim que ela aceitou melhor. Então eu já pensei, eu vou comprar essa aqui, que eu acho que vai salvar. Ela vem com alça. Aí tem opções de cores, tá gente? Eu comprei essa porque foi as cores que eu mais gostei e me chamou a atenção. Vem com a alcinha. Ela vem toda lacrada. Os quatro lados dela é lacrado, ó. Bem seguro. Não derrama o alimento. Fica bem vedado para manter a temperatura e para não derramar, né? Vem em três repartições, como se fosse o pratinho que eu te mostrei. Essa parte, ó, ela é toda em inox. A marca, para a minha surpresa, é dos mesmos talheres que eu tenho aqui em casa. A qualidade é incrível. São os mesmos talheres que eu tenho desde quando eu casei, que a gente ganhou no casamento. Essa marca aqui, ó. Styless Steel. Eu acho que é assim que fala. Qualidade ótima. Aí se você está se perguntando, dá e dá para tirar isso aí e lavar? Dá, gente. Eu pesquisei tudo, porque faz muita sujeira, né? Então eu queria uma coisa assim, prática para eu lavar e conseguir lavar todos os cantinhos. Então, um exemplo. Você não quer levar essa parte aqui térmica. Você vai levar só uma frutinha. Esse aqui é manter na temperatura ambiente. Não precisa estar colocando aquela parte. Você vem, fecha aqui os quatro lados dela. Vai ficar até mais leve, porque essa parte aqui é boa mesmo, tá? É até um pouquinho pesadinha pela qualidade do produto. Aí você vem, fecha e vai travar aqui os quatro lados. Aí uma coisa legal também que eu queria te mostrar, deixa eu fechar aqui, é que ela vem também com a colherzinha. Tem um compartimento. Isso aqui não é um detalhe. Você vai abrir, vem um compartimento. É muito legal essa marmita, sério. E daí vem um garfinho, tá vendo? Uma coisa interessante é que se você virar para o lado aqui, ó, ele vira e fica um garfinho maior para você segurar. Bem legal, né? Aí fica bem guardadinho aqui nessa parte interna. Fechou. Tá toda lacrada. Sério, eu gostei muito da qualidade. Valeu muito a pena. Não foi cara. Eu pesquisei muito na Shopee, porque essa aqui tem vários anúncios. Tem assim até de 80 reais essa mesma marmita. Eu paguei muito menos do que isso. Pesquisei bastante. Olhei, né, a entrega, porque quando é muito baratinho você tem que olhar. Mas eu recomendo para vocês, porque para mim chegou, do jeito que eu pedi, chegou muito rápido. Link também vai ficar aqui na descrição. Daí para fechar, eu queria mostrar para vocês isso aqui que eu comprei também, só que é para a Eduarda. A Eduarda não está na fase da introdução alimentar. Só que assim, como eu comprei muitas coisas para o Paulinho, eu acho que quem é mãe de dois vai me entender. Eu sempre tento, quando a gente pode, a gente compra para o Paulinho e para a Eduarda também, a não ser que ela não esteja precisando, que não era o caso, tá? O único pratinho que a Eduarda tem é um prato que a minha mãe deu quando ela iniciou a introdução alimentar e a gente vem usando esse pratinho, que é um pratinho rosa e tudo bem. Até a gente usa até hoje. Só que agora que eu comprei as coisas para o Paulinho, eu falei com a Geode, eu quero comprar umas coisinhas para a Eduarda que ela está precisando. Então, tudo que eu comprei aqui são coisas que realmente ela precisa e vai usar, por isso que a gente comprou. E também para ela participar desse momento, porque quando você tem dois filhos ou mais de dois, você quer fazer tudo o que você pode por um e por outro. Acho que toda mãe é assim, né? Comenta aqui se eu sou a única mãe. Acho que acredito que não. Então, eu comprei esse aqui que a gente nem começou a usar, eu estava esperando gravar para mostrar para vocês, é um bowl. Toda vez que eu faço uma sopinha aqui em casa, eu sempre põe nesse pratinho dela, que é um prato raso e daí é complicado, né gente, colocar sopa nesse pratinho raso. Então, eu comprei esse aqui para ela, que é da marca Bubba. Aqui está dizendo que pode ir na lava louças e também no micro-ondas. É livre de BPA e fitalatos. Eu gostei, achei uma graça, ele é fundo assim, porque é um bowlzinho. E esse aqui está até sujo, gente. Do jeito que eu tirei da sacola, eu estou mostrando. Olha que lindo esse. Esse aqui é de melancia. Esse aqui eu comprei o pratinho para a refeição mesmo, tá? Esses pratinhos, inclusive, vocês podem comprar também para a introdução alimentar do bebê de vocês. Eu preferi o de silicone, porque eu acho mais fácil a limpeza, porque vai fixar a ventosa. Esse aqui eu comprei mais para a Duda mesmo. Então, esses dois pratinhos para ela. Joguinho de copos eu comprei esse que vem com quatro, nessas cores que eu achei bem bonitinhas, tons pastéis, lembrei agora. Vem no tom de cinza, no verde e água, no rosa e no amarelo. Um mais lindo do que o outro. O plástico é atóxico, sem BPA e não contém bisfenol. É da marca Sana Babies. 200 ml é a quantidade que geralmente a Eduarda toma, tá? Então, achei o tamanho ideal para ela. Ela achou lindos copinhos. Ela já está super ansiosa para começar a usar, mas eu queria gravar o vídeo para mostrar melhor para vocês. Esse kit também não estava caro. É um plástico bem duro, bem resistente, do jeito que eu queria. Olhei os comentários. Eu vi que as pessoas estavam falando coisas bem positivas. Então, eu vou indicar aqui para vocês mesmo antes de usar. Vou deixar aqui na descrição também o link desse copo que eu comprei. Por último, não menos importante, foi esse kit aqui de talheres que eu comprei para a Eduarda. Ela tem já dois jogos de talheres. Os pequenininhos que tem, né? Está lá guardadinho, que ela não utiliza mais, que foi na época da introdução alimentar. E aí, depois ela ganhou um da Tramontina, que ela tem até hoje, que é uma colher e um garfinho. Só que eu queria também uma faca para a gente começar a ensinar ela. E eu queria uma faca sem ponta. Então, eu comprei essa. É simplesmente maravilhoso. Vem dentro do estojo amarelo. E daí vem o garfo, a colher e a faquinha. Olha que coisa mais linda. Também dessa marca Style & Steel. Depois que chegou, que eu fui ver. Toquei nas pontas dos talheres. Tem um desenho de tigrinho. Tigrinho ou de gato, gente? Eu não sei. Olha que gracinha. Achei a coisa mais linda. O material aqui é bem bom, tá? Essa parte aqui de inox é de ótima qualidade. Tanto que eu já conheço os talheres dessa marca. E aqui em cima, ela é toda revestida. A faca, a gente vai treinar. Eu quero que ela use somente quando eu estiver perto. Ela não é de corte. É tipo aquelas faquinhas assim. Ela corta, né? Uma coisa ou outra. Mas não vai se machucar. Não tem ponta. Então, ovinho, sabe? Alguma coisa fácil dela cortar. Porque a carne, eu já deixo tudo picadinha. Mas uma coisa ou outra, uma batatinha. Às vezes, ela pede para a gente cortar para ela. Então, eu quero que ela tenha essa autonomia. Essa independência. Porque ela já come super bem sozinha. Com o garfo e com a colher. Só que a faca, eu ainda não tinha praticado com ela. Então, eu comprei esse aqui. Porque eu achei lindo demais. E olha só o tamanho. Eu acho que o tamanho vai atender muito. Ela está com 4 anos agora. Mas vai dar para usar por muito tempo nesses talheres aqui. Porque a parte de pegar é bem grande. Vou ser para vocês todas as comprinhas da Intrôndice Alimentar do Paulinho. Aguardem que os próximos vídeos eu vou focar muito nessa parte também. Porque é uma nova fase que a gente vai viver. Então, eu vou te mostrar a cadeira. Qual que eu escolhi. A montagem dela. Os benefícios do porquê. Então, já se inscreva para você não perder. Além disso, também vou estar te mostrando o dia a dia. Fazendo as preparações. Oferecendo os alimentos para o Paulinho. Como que vai ser. Eu estou com muita expectativa. É desafiador. Mas a gente fica muito ansioso por essas fases. Que tudo faz parte do desenvolvimento do bebê, né? Então, já se inscreva. Você não vai perder. Deixa o seu like. E se inscreva que eu te vejo aqui no próximo vídeo.